Música 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 Como que a gente começa, Ana Tia? Oi, e aí pessoal, beleza? Oi Hoje a gente tá aqui com Com o Guilherme Mente a guardadinha Tô encantando Música A Aninha tá com febre A Aninha tava com febre, então Como o pessoal já deve ter visto ali no No Facebook né A Aninha essa semana ela teve febre Teve uma febre muito alta Chegando a 39.9 Então a gente foi até o médico e Fez o exame de sangue E no exame de sangue Não deu nenhum problema assim mais grave né E o médico suspeita de que seja Uma tal de adenovirus né Que ataca a garganta Hoje a Aninha já tá falando melhor né Fala aí pra pessoa escutar você Fala oi tudo bem Oi tudo bem A voz dela já tá saindo né Ela tava sem voz E febre muito alta A gente foi ao médico O sistema daqui é um pouco diferente do Brasil né Os remédios aqui Que tanto Remédio pra gripe assim Antibiótico Pra criança normalmente ele é assim ó Isso aqui é um antibiótico ó Isso aqui é o remédio pra gripe Ele é tudo igual Igual É tudo pózinho Né Então normalmente esse remédio aqui O modo mais fácil de tomar É você colocar ele na língua né E depois tomar Não abre isso Não esse não Esse é remédio Esse da Aninha é remédio Esse da Aninha é remédio É da Aninha né É remédio Como tava falando Esse aqui é um antibiótico É remédio pra gripe né E pra febre Engraçado que aqui no Japão Não é como no Brasil né Não é Que diz remédio em gotinhas Que a gente costuma dar aí no Brasil Ele é assim É expositório E ele só Aconselha Utilizar Esse medicamento Se a febre ultrapassar Quanto tá marcado aqui Esse da Aninha? 38 graus Papai esse da Aninha 38.5 Então acima de 38.5 de febre A gente faz o uso do supositório né Inclusive uma vez eu fiz um pedido lá pra enfermeira lá Se não podia Prescrever um remédio Via oral pra Aninha né E eles não gostam muito não Eles falaram que é muito Como que fala? Nigai? Amargo Amargo né Muito amargo E que a criança costuma rejeitar então Que o supositório seria o meio mais eficaz Isso no caso de criança Então E como a voz dela tava Não tava saindo O médico achou melhor também Que ela fizesse inalação né Então ele deu O remedinho aqui Pra fazer a inalação né E como a gente não tem o aparelho né E como a gente não tem o aparelho né Como a gente não tem o aparelho Eu pensei que eu teria que voltar lá no médico diariamente pra fazer Mas não Aí ele fornece pra gente né Empresta Esse aparelho aqui ó Que seria o Pra fazer a inalação né Então eu vou preparar aqui a inalação Agora Só pra você ter uma ideia como que é né Então aqui ele já forneceu Ó Esse aqui já vem tudo aqui dentro Guardado dentro desse Compartimento aqui ó É que eu já deixei separadinho aqui Mas ele vem aqui guardadinho aqui dentro do compartimento né Aí vai A gente vai colocar A gente vai pegar aqui até essa marquinha vermelha aqui ó É onde a gente vai colocar O O líquido aqui pra fazer a inalação Então A gente marca aqui até a marca vermelha A marca vermelha Vamos fechar aqui Né É igual no Brasil né A diferença aqui no Brasil É Os aparelhos pra fazer a inalação Ele costuma ter aqui um formato de uma máscara aqui né Uma máscara você põe aqui assim Pra poder fazer a inalação Aqui no Japão ele é um pouco diferente né Ele não tem aquele Formato de máscara aqui na ponta aqui tá Mas é O aparelho é igual É um compressor comum então ele vai ser meio barulhento Não é ultrassônico né No Brasil a gente tinha um aparelho ultrassônico lá Só que é um pouco mais silencioso Esse aqui não Como é um compressor comum Ele vai fazer um barulho meio que Alto aqui né Então aqui ele forneceu também a explicação né Aqui é o procedimento que eu tomei agora né Coloquei o O líquido aqui né Pra fazer a inalação né Aqui ele pede pra você Fazer a inalação aqui Com a boca aberta né Como não tem aquele formato de máscara Depois aqui é o modo que você tem que fazer a higienização do Do aparelho aqui né Simplesmente com a água Deixa ele pra secar né E é esse procedimento que a gente vai fazer Então a gente vai ligar aqui A Aninha vai fazer Deixa aqui Anathia Deixa aqui assim Tá bom Vamos fazer isso aqui então Olha o barulho Olha o barulho Eeeeeee Eeeeeee Nossa Demorado né Então esse processo aqui demora mais ou menos uns 3 minutos né Pra poder fazer a inalação aqui de todo o líquido aqui E aí tá bom agora? Fala aí agora pra ver se tá melhor Tá estranho o negócio ainda né Então ela já A gente pegou esse aparelho aqui A gente foi na Na sexta-feira lá no médico né Aí então ele emprestou pra gente na sexta A gente tá sexta, sábado, hoje é domingo né Então a gente vai usar mais amanhã E amanhã ela tem um retorno Eu vou levar a parede lá Se o LED pra achar que já está bom Eu já deixo o aparelho lá com ele Já devolvo amanhã mesmo Eu costumo dizer assim lá no Facebook Já pus alguns posts lá dizendo que Comparando o Brasil com o Japão Eu acho que o Japão deixa a desejar na qualidade do médico né Eu acho que os médicos aqui são um pouco mais fracos Mas quanto ao atendimento A gente não tem o que reclamar né Se bem que não adianta a gente ter um atendimento bom E não tem uma qualidade boa né O importante seria ter uma qualidade boa também Mas é... dá pra quebrar um galho né Pra doenças assim um pouco mais simples, mais comum Eu acho que ainda dá Mas se for alguma coisa mais grave A gente vai ter que procurar algum médico em alguma outra cidade Algum centro grande né Mas a vantagem que a gente tem aqui Quanto ao atendimento É que o governo ajuda né No caso da minha e da Iuna que são crianças A gente não paga nada né Na verdade Eu pago um convênio médico né E como tem esse convênio médico A gente arcaria com 30% da consulta E 30% do remédio Mas como o governo ajuda No caso de crianças Esse 30% que a gente teria que pagar A prefeitura tá pagando Então a gente não tem Despesa nenhuma né Tudo isso aqui que Eu mostrei aqui o medicamento Esse aparelho que ele nos emprestou né Então tudo é gratuito né É... pra gente Então eu queria aproveitar também Quer tomar o remédio agora? Vamos tomar o remédio agora Eu queria aproveitar também Pra agradecer todo mundo Que mandou mensagem lá no Facebook né Perdeu um pouco do seu tempo Se preocupando com a Aninha Aí o pessoal tá vendo que a Aninha tá bem aqui agora Né? Você já falou né Papai Eu vou fazer uma aninha assim assim Você já falou né Fala obrigado pra todo mundo que falou Melhoras pra você Fala obrigado pessoal Obrigado A gente agradece de coração né Papai Rejes cântica Eu vou fazer uma aninha É... É... Beavy tantar Vão tomar a resgate Você vai querer tomar o remédio Tem que pôr 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 Virem Aqui Ainda bem que você toma remédio Tudo direitinho né Não é Tem que pôr Também Tem que pôr Tem água aqui, deixa eu misturar aqui para você, assim ó, assim você vai derramar, espera aí, o papai faz para você, toma aí, toma aí seu remédio, fala aí seu bom ou ruim. O que que é? Oi! Então toma mais água, toma mais água aí. Pararigato pessoal, obrigado né, obrigado a todo mundo aí que se preocupou com a paninha e tá aí, o serviço é só para mostrar mais ou menos como que é o procedimento aqui, né, a gente já mostrou em um outro vídeo como que é a clínica lá e aqui é como que a gente faz em casa. Tá bom? Então bye bye né. Bye bye. Curte o vídeo aí né, para ajudar, para dar uma força e até o próximo vídeo aí. Compartilha aí com o pessoal aí. Beleza? Papai não falou direto. Como que tem que falar? Você tem que falar. Você gostou, curte o vídeo, sem entrar no canal. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.